Confere agora o resumo do primeiro capítulo da novela Um Refúgio para o Amor, que inicia nesta segunda, dia 26. E pra você entender melhor e ficar já por dentro do assunto, assista esse vídeo. Galdino, o pai da Luciana, fica preocupado e diz ao Dom Aquiles que está preocupado com a falta de chuva que está prejudicando as suas terras. E o insensível do Aquiles o relembra a ele da dívida que ele deve. O Rodrigo e o seu irmão Patrício gostam de esportes radicais e vão até as montanhas para escalar. Mas o destino cruza o teu caminho e lhe reserva muitas coisas que ele não sabe ainda. Galdino diz a sua esposa Paz que está muito preocupado, pois já faz um ano que ele pega dinheiro emprestado no Dom Aquiles e não tem como pagar. Sabina, a vidente, encontra Luciana no caminho e lhe prevê muitas coisas sobre sua vida. Diz que não será nada fácil. Sua vida será de muitas lágrimas. E ela, assustada, não consegue entender nada. Rodrigo pede para seu irmão Patrício ter cuidado nas montanhas, pois é muito arriscado. O malvado do Dom Aquiles ordena para que queimem o terreno do Galdino, por maldade, para tentar colocar os seus planos malignos em ação, que é de casar com a Luciana. Roselina diz ao seu marido Massimino que se acontecer alguma coisa de mal com seus filhos, ele é o responsável. O Galdino, ao andar sobre suas terras, percebe o incêndio e corre para ver. Assustado e decepcionado, começa a passar mal. E o seu coração não resiste e ele sofre um infarto e morre, deixando a sua família arrasada. Enquanto isso, o negócio também não está bom para o lado do Patrício e do Rodrigo. Depois de tanta empolgação para se escalar na montanha, o Patrício se desequilibra e cai, e sofre um grave acidente. Deixando o Rodrigo desesperado. Quer ficar por dentro de mais resumo desta novela? Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Deixando o Rodrigo desesperado.